Ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah, ah Yeah, sir, ah, eu dropo esse copo na Blue Pill Ela já me conhece, ela já me viu Gata não brinca comigo, eu não pedi Todo o dinheiro que eu fiz, eu dividi Os manos tão na pista, rodando isso aí Mas me perdoa, porque eu já fiz merda Quando eu vi que a vida não tava fácil pra mim Ela quer tá comigo, porque eu dropo essa ponta Eu conto com ela no meu show Eu parto com ela no meu voo Não fiz da minha vida só um flow Saudade que o José já me deixou Pedi rude, Nick, me abraço Na gangue não pare, só começo Eu já tenho esse dom desde peso Nego, a vida passando num sopro Ah, 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 ah Empilho essa grana por cima da burirã Ah, 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 ah Eu durmo de dia e acordo de noite Ah, 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 ah Eu tô com a minha vida, eu corro da morte Ah, 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 ah Minha namorada é um garota de sorte Ah, 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 ah Quantos querem uma chance só? Quantos querem tentar ser melhor? Quantos tem o dom de fazer milhão e sair na frente do placar? Minha gangue não vai empatar Nego, eu jogo só pra ganhar Lembre se vai devagar Nego, se não vai desgastar Tudo de novo, corro de novo Nego, isso virou um loop vicioso Aplico toda a energia negativa fora Ela fala que me ama, mas me ignora A gata Maria, minha filha mais nova Minha filha quer viver só da vida boa Eu compro escorregos só pra minha garota Provo esse copo na grupil Ela já me conhece, ela já me viu Eu não sei lá, mas me conheço Eu não sei lá, mas me conheço